Vou tocar uma antiga aqui, aliás, todas elas, quando eu escorrer e falar, por isso que eu falei com os violeiros, falei Luiz, proíbe esses violeiros de sentar na frente. Lá longe eles vão ver que eu errei, mas não vão falar o não. É de parceria com Wesley Pioeste, um grande poeta da minha cidade. Toda a viola de um cantador, é seu caso de amor, é sua fala. Vento queimbala o cheiro da flor, ai, sem querer parar, sem querer parar. Toda a viola de um cantador, é trecho de uma vida de um sofredor, cantando a dor de uma canção, ai, sem querer chorar. Toda a viola de um cantador, é a derradeira folga de um sonhado, plantando a esperança no coração, ai, pra depois florar. Toda a viola de um cantador, é a derradeira folga de um sonhado. Toda a viola de um sonhado, é a derradeira folga, é a derradeira folga. Toda a viola de um cantador, é a derradeira folga. Toda viola de um cantador É seu caso de amor, é sua fala Vendo que embala o cheiro da flor Ai, sem querer parar Toda viola de um cantador É a verdadeira fuga de um sonhado Plantando a esperança do coração Pra depois flora Pra depois flora Pra depois flora Ará eí deus Ará eí deus Ará eí deus Ah, 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 ah O caipira vem louvar sua rainha A madrinha da viola brasileira Vamos, gente, cantar junto nessa hora tão bonita Pra Inezita, nossa grande cantadeira Vamos, gente, cantar junto nessa hora tão bonita Pra Inezita, nossa grande cantadeira Flareira Se não fosse a rainha da viola Que seria de nós os violeiros Inezita, sua voz é tão bonita Consola e dá guarida os cantadores brasileiros Inezita, sua voz é tão bonita Consola e dá guarida os cantadores brasileiros Se não fosse a madrinha da viola Que seria dos poetas dos sertões Que dedilham instrumentos Argumento de defesa Da beleza das toadas das canções Que dedilham instrumentos Argumento de defesa Da beleza das toadas das canções O caipira vem louvar sua rainha A madrinha da viola brasileira Vamos, gente, cantar junto nessa hora tão bonita Pra Inezita, nossa grande cantadeira Vamos, gente, cantar junto nessa hora tão bonita Pra Inezita, nossa grande cantadeira Se não fosse viola, minha viola Quiseria dos duetos sertanejos Trios e duplos trovadores do país Cantadores de raiz Animadores de festejos Animadores de festejos Trios e duplos Cantadores do país Cantadores de raiz Animadores de festejos Viva a nossa amiga tão querida A madrinha da viola brasileira Inezita, seu nome edifica A cultura tão bonita dessa gente brasileira Inezita, seu nome edifica A cultura tão bonita dessa gente brasileira Inezita, seu nome edifica A cultura tão bonita dessa gente brasileira Amém. Amém.